Hoje é o Dia Nacional da Adoção, um processo que foi duramente afetado durante essa pandemia. No último ano, as adoções tiveram queda de 43% apenas no estado de São Paulo. E é sobre isso que nós vamos falar agora ao vivo com a nossa repórter Samara Bastos. Um dos maiores entraves, Samara, com relação à adoção é o fato das crianças estarem acima dos 7 anos de idade. Continua sendo assim? Bom dia pra você. Oi César, bom dia pra você também. Pois é, esse é um dos maiores problemas que a justiça enfrenta quando o assunto é adoção. Infelizmente, a conta não fecha. Hoje, aqui no Brasil, existem 5 mil crianças à espera de uma família e 32 mil pessoas querendo adotar. Mas 90% dessas pessoas, dessas pessoas cadastradas, tem preferência por bebês. Pra diminuir essa fila, né? Pra estimular a adoção tardia, pra estimular essas pessoas a adotarem crianças com mais de 7 anos, o Tribunal de Justiça aqui do estado de São Paulo criou um programa pra que essas pessoas possam adotar essas crianças com mais de 7 anos, tem um interesse nessa adoção tardia, né? Quem vai explicar melhor como é que funciona esse programa pra gente é o juiz da vara da infância e da adolescente, o doutor Iberê Dias. Bom dia, doutor. Vou pedir pro senhor explicar, então, como é que funciona esse programa aqui no estado. Olá, bom dia, César. Bom dia a quem nos assiste. O Adote Um Boa Noite é um projeto do Tribunal de Justiça de São Paulo que tem num site fotos e vídeos de crianças e adolescentes que estão aptos a serem prontamente adotados. A ideia é a gente mostrar essas crianças, mostrar que são sujeitos de direito, que têm sonhos, que têm desejos e que a sociedade e o poder público têm o dever de contribuir pra que esses sonhos sejam alcançados. E desses sonhos, o principal, certamente, é a convivência familiar. Então, a ideia é mostrar pra sociedade quem são essas crianças e fazer a sociedade refletir sobre a possibilidade da adoção de uma criança, por exemplo, com 8, 9, 10 anos ou um adolescente de 13, 14 anos, né? A gente acredita e tem números pra imaginar que esse é o caminho certo, que mostrando, posicionando esses adolescentes e colocando esse tema pra reflexão social, a gente acaba conseguindo a adoção em um número muito maior do que vinha acontecendo até então. E todas as pessoas que estão na fila pra adoção podem participar desse programa, doutor? Todas as pessoas que estão na fila e mesmo que ainda não estejam habilitadas. Então, qualquer pessoa no Brasil que tenha o sonho de ser pai ou de ser mãe, pode ingressar no site e, eventualmente, entrar em contato com a vara da infância relacionada àquela criança. O site tem todas essas indicações pra perguntar a respeito daquela criança, pedir informações e, eventualmente, começar uma aproximação com aquela criança ou com aquele adolescente. Ou seja, então, quer dizer que a fila pode andar até mais rápido, né? Se a pessoa, às vezes, não está ainda na fila da adoção, mas tem o interesse aí de adotar uma criança, ela pode fazer parte desse programa sem mesmo estar nessa fila. Essa fila pode andar até mais rápido. É isso, doutor? Sem dúvida. Na verdade, pra crianças, por exemplo, com mais de 10 anos no Brasil, praticamente não há fila. A fila tende a zero. Então, vai ser o tempo de a pessoa se habilitar, né? De a gente entender quem é aquela pessoa que está chegando pra adotar, verificar se ela tem, efetivamente, condições psicológicas. A gente não está falando de condições materiais de criar, de desenvolver aquela criança ou aquele adolescente. E aí, a gente já pode iniciar, eventualmente, a aproximação entre o adotante e o adotado. A fila tende a zero. Ok, que boa notícia. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Hoje em Dia. Então, se você gostou dessa notícia, tem o interesse, tem esse sonho de ser pai ou mãe e deseja realizar, é só entrar, então, no site que aparece aí na sua tela e realizar o seu sonho, dar uma chance, então, pra essa criança, né, de dar, então, um boa noite. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Tchau. Tchau.